Comprar o carro novo é o sonho de muita gente. Olha, faz tempo que ter um automóvel deixou de ser luxo e virou uma necessidade. Mas será que o momento é bom para fazer o investimento? Depois de três anos de crise no setor, 2018 já registra um aumento das vendas de 10% em relação ao ano passado. Washington decidiu fazer o consórcio de um carro no valor de 30 mil reais. Pagou uma entrada e dividiu as parcelas em prestações a longo prazo. Eu tinha a opção de fazer o consórcio ou pagar através de financiamento. Como a minha casa e o meu trabalho não ficam distantes um do outro, eu preferi fazer o consórcio porque eu não tinha condições ainda de arcar com as despesas de carro, a questão de gasolina, manutenção e tudo mais. Celso teve o primeiro carro aos 16 anos, em 1998. E sabe como ele conseguiu comprar o veículo? Eu peguei uma caixa de sapato, de um tênis, isolei ela com fita isolante, com durex, e fiz um buraquinho no meio, subi a escadinha e botei no forro. E dali, todo santo dia, eu colocava as moedas que eu pegava. Todas as moedas que eu pegava, que se alguém tivesse, não quer essa moeda, me dá essa moeda. E eu fui colocando ali durante, basicamente, dois anos. Ter um carro zero na garagem é o sonho de qualquer pessoa. Além da compra, seja financiada ou no consórcio, existem outras preocupações financeiras, como a gasolina, a manutenção e o IPVA. O setor automobilístico passou por crise nos últimos três anos. Em 2018, houve um crescimento de 10% em relação ao ano passado. Pesquisas apontam que nas lojas, a procura pelo seminovo gira em torno de 40%. Mas a maioria dos compradores quer mesmo é um carro zero. Para que esse sonho não se torne um pesadelo, ele precisa verificar primeiro quanto ele tem de salário e quais as contas que ele tem para pagar para depois ir à concessionária e escolher um carro que ele possa pagar sem ter dor de cabeça depois. O que vale é ter planejamento para pagar o financiamento e as despesas do automóvel sem ficar no vermelho. Nessa reta final da corrida eleitoral, a preocupação com as fake news continua. E olha, elas podem ter um importante papel na definição do pleito. Mas você sabe como evitar cair no golpe das notícias falsas? É o que a gente vê agora na reportagem. O Brasil possui mais de 230 milhões de celulares. Na maioria das vezes, é por meio deles que a população se informa. Mas aí é que mora o perigo. Os aparelhos são o principal meio de disseminação de notícias falsas. Essa prática surge com mais frequência em época de eleições. Tudo para manchar a imagem de um determinado candidato e confundir a escolha do eleitor na hora do voto. Esse material, principalmente de portais que surgem, portais que não têm credibilidade, que surgem somente nessa época de eleição, esse material nas redes sociais muitas vezes é impulsionado para ganhar mais visibilidade. Nesse pleito, as fake news tiveram uma atenção especial da justiça eleitoral, principalmente pelo impacto que elas podem causar no resultado da eleição. Nem Facebook e nem Instagram. O maior difusor de notícias falsas nessa eleição foi mesmo o WhatsApp. E infelizmente, nem os comitês de combate à corrupção e nem os tribunais eleitorais conseguiram acompanhar a quantidade de fake news veiculada por meio do aplicativo. A ideia é melhorar essa fiscalização junto aos órgãos, inclusive aos órgãos de fiscalização que estão preocupados como o Tribunal Regional Eleitoral, que tem um comitê ou uma comissão específica trabalhando disso. Para esse advogado, especialista em crimes cibernéticos, com apenas cinco passos, pode-se evitar cair nas fake news e ainda não repassar esse tipo de notícia. Os cinco passos para não ser enganado pelas fake news. Passo número um, leia a matéria e desconfie das manchetes. Passo número dois, verifique com atenção a formatação das notícias. Três, atenção às datas de publicação. Passo número quatro, confira a notícia em sites confiáveis e de credibilidade. E o passo número cinco e mais importante, jamais compartilhe a notícia em caso de dúvida. O bom é que as pessoas já estão mais atentas às notícias que recebem. E principalmente, que compartilham. Você costuma repassar a notícia antes de ler? Não, primeiro eu tento investigar a fonte, né? Mas geralmente não. Eu leio, mas normalmente eu não repasso. Você sempre checa? Sim. Então, atenção às fake news agora, nesta reta final de campanha. A gente exibe até sábado uma série de reportagens que vão ajudar você a entender a responsabilidade que a gente tem em mãos nessas eleições. Na primeira reportagem vamos ver que o perfil do eleitor amazonense mudou. As mulheres são maioria do eleitorado e esse pleito deve ser marcado pela indignação. O que a gente quer é a mudança. É o movimento contra a política nacional. Mudar esse país, mudar a forma de viajar. Um movimento pacífico. Deixa eu ir. Se você me disser que você vai parar o carro do sol, nós vamos seguir. É importante para que a gente tenha essa representatividade e para que o jovem tenha a escolha e a oportunidade de ir votar do que ele acha que é importante, do que ele acha que votar o cenário político precisa. Quem fala vai votar pela primeira vez. Esses jovens têm entre 16 e 18 anos e sabem da responsabilidade que está por vir. A gente tem novas ideias, a gente tem novos conceitos, a gente acredita em coisas novas e tal. Então, eu acho que a gente deveria dar um novo começo para a política. Essa consciência começou a ser preparada bem cedo. Foi ganhando corpo na escola. Para o jovem exercer a sua cidadania, ele precisa, primeiramente, conhecer o histórico desses candidatos. Conhecer um pouquinho do funcionamento político do país, a estrutura política, a Constituição, a função dos três poderes. Para que ele possa ter uma escolha consciente. O voto é facultativo para os jovens com 16 e 17 anos e idosos acima dos 70. E nessas idades, são mais de 150 mil eleitores aptos a votar este ano no Estado. Mas são aqueles com idade entre 25 e 29 anos a maioria do eleitorado. Ao todo, são 2 milhões e 400 mil eleitores nos 62 municípios do Amazonas. No interior do Amazonas, o eleitorado está concentrado em Parintins, o maior colégio eleitoral do interior, e o menor em Japurá, fronteira praticamente com a Colômbia e Venezuela. Se compararmos a última eleição para governador e presidente em 2014, o número de eleitores no Amazonas cresceu pouco mais de 9%. Isso significa que o Estado vai ter 200 mil novos eleitores nas urnas. E a maioria, mulheres. E elas se concentram em maior número na capital, onde está boa parte do eleitorado amazonense. Eu acho que as mulheres sempre foram mais interessadas, né, em qualquer situação, até pela política, né. Eu vou votar porque eu quero um Brasil melhor. A divulgação que estão fazendo da política, né, eu vejo que hoje a mulher está sendo muito valorizada. E eu não posso deixar de exercer o meu direito como mulher. Não importa a idade, nem o lugar. É preciso ir às urnas e fazer uma boa escolha. Amanhã nós vamos ver o perigo que é votar em branco ou nulo. Quais os mitos e verdades sobre isso? Amanhã, hein. Não perca. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Obrigada.